Estou de volta aqui na Casa da Belém Maramansa para mostrar as novidades dos roupeiros Lopas que acabaram de chegar em nossa loja. Vamos lá, Cardoso! Esse aqui é o roupeiro Ciranda, na grande promoção 799, com várias prateleiras, três gavetas. Olha só, é um melhor do que o outro, hein? Vamos lá pra esse aqui, é o roupeiro Lopas Nuno. Ele já vem com três portas, perfil de alumínio, espelho completo na porta, já vem com pé e espelho, um melhor do que o outro. Esse aqui é a sua cara, esse aqui é o Lopas Ravena, vem com quatro espelhos na porta, seis gavetas e esse aqui tem um segredo aqui no meio, hein, Cardoso? Ele vem com uma gaveta com chave, esse aqui é bem moderno. Vamos lá pro próximo, um melhor do que o outro, já tem esse aqui, o roupeiro Lopas Alonso. Pra quem não gosta de porta corrediça, tem esse aqui com seis espelhos na porta. E para terminar, o roupeiro Lopas Maranello. Duas portas corrediças com seis espelhos e esse aqui é 100% MDF. Lançamento da Lopas, você só encontra na Casa Bela e Maremança. É de casa, é da gente!